Olá, meus irmãos, a paz do Senhor! Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que a glória, que a graça de Deus seja sobre as vossas vidas e que, da parte do Santo Espírito do Senhor, vocês recebam, nesse momento, uma alegria, um vigor novo para continuar servindo a Deus de todo o coração. Eu quero refletir com vocês sobre o texto que Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 4, verso 12 e 13, onde ele diz assim, Existem verdades dentro desse texto que podem mudar a sua vida. Existem chaves espirituais nesse texto que podem abrir portas para transformar você e a sua história para sempre. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar esses princípios e essas chaves e assim, quem sabe, servir de bênção para você. Bom, o primeiro princípio que vemos nesse texto aqui, eu chamo de princípio da flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque você encontra Paulo dizendo assim, Sei estar abatido, sei também ter abundância, sei passar fome, mas também sei viver com fartura, sei terem abundância, mas também sei padecer necessidade. Então, quando você vê Paulo transitando nos extremos da vida, com a mesma alegria, com a mesma motivação e com a mesma convicção de fé, você conclui comigo que Paulo era um homem flexível. A flexibilidade é uma virtude, quando aplicada contra esses extremos que às vezes alcançam a nossa vida. Algumas pessoas, quando estão em bonança, quando estão vivendo o tempo da fartura ou das famosas vacas gordas, elas se esquecem de Deus. Elas se esquecem. Elas, porque não têm mais necessidade, elas não lembram do Criador, não lembram do Sustentador, não lembram do amor que proveu todas essas coisas para elas. Já outras pessoas, quando estão no extremo da necessidade, murmuram contra Deus, blasfemam de Deus, dizem coisas impróprias contra Deus e acabam condenando ainda mais as suas vidas. Quando eu penso nessas coisas, eu lembro de um salmista que se conhecia, ele não tinha essa capacidade de Paulo de transitar nos extremos, ele não era tão flexível como Paulo era. Então ele disse assim para Deus, Senhor, não me dê a fartura para eu não me esquecer de Ti. Também não me faça passar necessidade para eu não murmurar do Teu nome. Dá-me apenas a porção de cada dia. Então aquele salmista sabia que não havia atingido ainda um grau de maturidade suficiente para permitir que ele transitasse nesses extremos. Então ele disse assim, me dá uma vidazinha normal, mediana, simples, todo dia. E nós não teremos problemas entre nós. Foi isso que o salmista disse. Mas quando você chega no Novo Testamento, você encontra o Senhor Jesus Cristo dizendo, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida que Jesus oferece não é uma vida mediana, não é uma vida medíocre, não é uma vida regular. A vida que Jesus oferece é uma vida de abundância. De abundância. Mas essa vida de abundância não se apoia nas coisas. Não, essa vida de abundância não se apoia nas coisas. Porque as coisas vêm e as coisas vão. Às vezes nós temos, às vezes nós não temos. É isso que acontece. Essa é a realidade da vida. Lembram de Jó? Jó estava em abundância. O homem mais rico de toda a região. Mas da noite para o dia ele perde tudo e se torna o homem mais pobre, mais pobre de toda aquela região. E o que Jó responde, como Jó responde nesses extremos? Quando ele era rico, no tempo da fartura, ele foi visto como um homem fiel. Deus deu esse testemunho por ele. Deus disse que Jó é um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo disse, ele só é isso tudo porque ele está por cima da carne seca. Mas se o Senhor tirar o que esse homem tem, ele vai blasfemar na tua face. E aí Deus autoriza que Satanás toque no que Jó tem e num dia só Jó perde tudo. Jó sai de uma extrema riqueza para uma extrema pobreza. Mas como ele responde nesse momento? Ele diz, nu, saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha essa capacidade. Um cara flexível. A sua alegria não se apoiava nas coisas. Não. A sua alegria estava apoiada no seu relacionamento com Deus. É por isso que ele declara no capítulo 19, verso de número 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha essa esperança. As coisas mudam. Mudam para o bem, mudam para o mal. O que não pode mudar é o nosso relacionamento com Deus. E é justamente sobre isso que Paulo propõe quando escreve aos filipenses, dizendo que quando ele tem, ele está feliz. Quando ele não tem, ele também está feliz. Por quê? Porque a sua alegria não se apoia nas coisas. A abundância que faz a alegria de Paulo, a vida abundante dele, não se apoia nas coisas que ele tem. Se apoia na parceria que ele fez com Deus. Pois, porque é exatamente por causa disso que ele declara no verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. fortalecer é receber ânimo, é doar ânimo. Isso significa fortalecer. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando Deus nos enche de alegria, nós nos fortalecemos. Nós nos sentimos vigorosos. Nós nos sentimos cheios de vida para fazer a obra de Deus. E é a presença do Senhor que traz essa alegria e, consequentemente, fortalece Paulo para enfrentar não só as tentações do tempo da bonança, como também as tentações do tempo da escassez. Então, esse é um princípio que eu quero deixar com você. O princípio da flexibilidade. Aprenda. Se adapte. Quando você não tiver nada, se adapte. Glorifique a Deus, porque pelo menos você ainda tem Deus. E quem tem Deus tem mais do que tudo o que precisa. Quando você estiver bem, quando as coisas estiverem favoráveis, também não se esqueça de Deus. Pelo contrário, glorifique a Deus no tempo da sua prosperidade para que Deus se alegre em aumentar ainda mais a sua prosperidade. Porque Deus vai ver que você não se afastou dele porque prosperou. A riqueza não corrompeu, meu filho, então ele é capaz de ter mais. E por que Deus daria mais para quem já tem? Ele falou isso na parábola dos talentos. Ele dividiu o talento entre três dos seus servos. Deu cinco para um, deu dois para o outro, deu um para o terceiro. Segundo as suas capacidades. E a Bíblia diz que o que recebeu cinco quando o Senhor voltou para receber a prestação de contas, o que recebeu cinco devolveu dez. O que recebeu dois devolveu quatro. Mas o que recebeu um só disse, sei que tu és homem rigoroso que colhe até de onde não plantou. E temendo, enterrei o seu talento na terra. Escondi o teu talento na terra. Aqui está ele. E devolveu um só. O Senhor repreendeu aquele servo dizendo, servo, mal e infiel. Você deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando voltasse ao menos o recebesse com juros. Porque fostes infiel, a tua parte será no lago de fogo e enxofre que arde eternamente. E disse aos seus servos, tirai-lhe o talento e dai aquele que tem dez. Olha, o que tinha dez não se corrompeu, pelo contrário, deu frutos. E aí a Bíblia diz que o Senhor deu mais para ele. E o Senhor conclui assim, porque aquele que tem, mais lhe será dado. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque aquele rico, aquele que recebeu cinco talentos e grangeou e multiplicou fazendo dez, não se corrompeu, não se afastou do Senhor. Como você também não pode se afastar quando ele te prosperar. Porque aí ele sentirá alegria para investir ainda mais na sua vida. É como Jesus falou, todo galho que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, tome posse desse princípio, tome posse dessa chave espiritual e use a flexibilidade para transitar em toda e qualquer situação. Ser flexível não significa ser conivente com coisas erradas. Ser flexível é manter o seu foco, manter a sua aliança com Deus, não importa em que situação você esteja. Porque, afinal de contas, nós não esperamos em Cristo só nessa vida, senão seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E para concluir, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra que a Bíblia Sagrada deixa conosco. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo tem levado vantagem contra a sua vida, se apoia em Cristo, não importa qual seja a situação, e o diabo vai sair da sua história e o nome do Senhor será glorificado. Tá bom? Deus te abençoe, meu querido irmão, Deus te abençoe, minha querida irmã. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Deus te abençoe,